Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje perguntando para você, você acha que as novas tecnologias devem invadir a sala de aula e de repente até substituir livro, caderno, apostila? Daqui a pouquinho seu filho vai estar indo para a escola sem caderno e sem livro, pelo menos não vai precisar para utilizar na sala de aula. Em algumas escolas a gente já sabe que isso acontece. E aí, você acha que isso é bom? Você acha que isso é positivo? Sim ou não? Mande a sua sugestão para a gente, a sua opinião, também sua dúvida a respeito desse assunto. Você está participando aí de um sorteio no final do programa de dois livros infantis, a turma da Mônica vai à Aparecida. Então não deixa de participar, você liga para 1938719620 ou se preferir pode mandar e-mail para ação nacional, arroba tvseculo21.org.br. Nós acompanhamos na reportagem, no bloco anterior, vários alunos já se inteirando com tablets em sala de aula e acompanhando mesmo todo o roteiro da aula por eles. O aluno, um ponto positivo, seria que o aluno se informa mais, professor Inayá? Ele tem mais variedade? Isso fica mais fácil realmente? Com certeza, facilita. Mas aí o questionamento é, é a aquisição de informação apenas e a gente fica, e a construção desse conhecimento, é como essas informações são trabalhadas, como esses aplicativos são trabalhados, que acho que é o ponto-chave. Antes a gente tinha aula, o dar aulas, conteúdos dados e conteúdos cobrados para ver se o aluno tinha decorado tudo, e o que é a importância? Continuar apenas oferecendo informações, oferecendo oportunidades em que esses aplicativos, esse aparelho estão mediando uma construção de conhecimento. Professor, é uma preocupação dos pais também? Bem, o senhor que é da área, o senhor sente um pouco isso, de repente o pai tem um filho que vai à escola, mas ele não vê tanto livro mais na mochila, nem tanto caderno assim. O aluno pode perder o hábito da leitura, corre esse risco ou não? É a gente que está muito temeroso com relação às inovações, à modernidade. São gerações que entram em conflitos, quer dizer, a visão um pouco do contexto, isso é muito importante, nem está desatualizado, nem está avançado demais. A responsabilidade com o trato desse espaço educativo é a centralidade no professor. Cabe a ele fazer essa mediação. O pai fica sempre, é óbvio, de por que meu filho, será que aquela escola é melhor porque tem o uso do tablet e a outra escola ainda é apostilada, qual a perspectiva dessa grande preocupação? Vamos remeter a um contexto para entender o processo. Primeiro, para as pessoas que não estão familiarizadas com essa terminologia. Um dos grandes teórios da educação, Vygotsky, já disse que nós aprendemos o entorno, a questão cultural. Então, nós estamos vivenciando esse... Por isso que a identificação da criança é próxima aos aparelhos eletrônicos, digitais, porque ele está convivendo com isso no seu tempo real, dentro da escola, fora da escola. Na própria reportagem, às vezes as crianças estão manuseando muito o celular. E prestem atenção que nós não estamos falando mais do computador, nós estamos falando de aparelhos móveis, celulares, tablets, etc. Essa é a geração dos aplicativos móveis. Nós fomos muitos vivenciando o estado do PC. Hoje não é mais computador pessoal, mas sim aplicativos móveis. A capacidade que esses aplicativos hoje, os celulares têm, superam em muito aqueles computadores que nós conhecemos há algum tempo atrás. Esse é um ponto. O segundo aspecto é que esse elemento é um elemento facilitador. É uma coisa que ele aproxima. É como se nós estivéssemos em um ambiente desconfortável e você liga o ar-condicionado. Facilita o conforto. Agora, não substitui, porque o ler, ao trabalhar um livro, é muito diferente de manusear através do tablet. O tablet hoje, e aí é muito importante você pai, você mãe que vai fazer o investimento, se faz com o uso disso, com recurso de quê? Não com o leitor do livro. Ele não pode substituir o livro. Na realidade, há uma carência efetiva de usar essa potencialidade do tablet para facilitar uma leitura que não mais se faz através do livro. Mas o que é indicado, então? Como que o pai e a mãe devem proceder nessa hora? Aí é que é importante. Quer dizer, se ele está no contexto... Ou o professor também, né? Todo mundo. A questão é que facilita qual é o ganho com relação ao tablet. Ficar atento ao desempenho da criança em função dessas novas ferramentas. Quer dizer, se ganhou, a criança está evoluindo melhor, está aprendendo melhor, ele fica atento. Porque o computador, o tablet, por si só, não vai fazer nenhuma muita grande diferença. Achar que a escola tem uma modernidade e isso representa, no final, um ganho pedagógico, é equivocado. Então, qual é a tensão do pai e da mãe que vai fazer? Vamos ter um investimento em enzima do tablet? Qual o ganho em relação a isso no final? A criança está aprendendo melhor? Ela pode ser... Porque esse discurso, isso é muito perigoso. Ah, então nós estamos preparando, então material postilado, isso, etc. e tal, mas ele pode ser feito isso de forma analógica. Então, nós temos que entender que é uma realidade, não tem como escapar disso. E isso prestar atenção em casa também, porque as crianças têm acesso a isso. Claro, está ali, está manuseando. Hoje em dia, ninguém pede de presente muito mais boneca, nem carrinho. São sempre recursos da tecnologia. As crianças querem ter acesso ao computador, ao tablet, que é muito mais fácil em muitas ocasiões. Então, vale prestar atenção em alguns detalhes. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, quando a tecnologia é bem-vinda, se ela for moderada e bem utilizada, qual o momento da vida da criança que ela está preparada para ir para a escola e não estar, de repente, com um livro ou só com um livro? As crianças muito novas, elas já estão preparadas para isso? Porque tem criança que já nasce hoje sabendo ligar computador, celular, já sabe conversar, já sabe tudo, né? Qual é o momento, professora? O grande momento é, as crianças hoje estão indo para a escola desde cedo e a gente tem as nossas referenciais criadas aí pelo nosso ministério, de que a criança, existe até diretrizes referenciais para a criança de zero a três anos, quais são os conteúdos, quais são as disciplinas, as orientações para se trabalhar. E quando a gente trabalha aí, o primeiro momento é aquela orientação, conhecimento de mundo, conhecimento de si, em que ela vai se perceber como um ser social e que as grandes escolas trabalham, né? As fotografias, os bonecos que trazem. Então, eu acho que o computador aparece como um grande aliado para trabalhar. E a gente sabe, nossas crianças, outro dia, num restaurante, uma criança sentada num cadeirão com o celular dos pais e ela sabe manusear e... Tranquilamente. Tranquilamente, né? Então, eu acho que é um grande momento. Pode vir, desde que trabalhado com critério, acho que o professor tem que ser crítico em relação ao uso, tem que formar na criança a capacidade de saber escolher o que ele pode, de ser a percepção ética do que é bom, o que não é, essa invasão pessoal, dela poder saber dizer não, né? Numa escolha, porque isso está invadindo a minha vida e não é o adequado. Então, envolve aí uma responsabilidade muito grande de quem está. Quer dizer, ele não vem, a minha escola, ao trabalhar com todos esses equipamentos, esses aplicativos, ela não está sendo moderna, ela não está sendo atual, né? É muito mais do que isso. Pode acontecer da criança não ter, de repente, o recurso e a outra criança ter. E aí, não pode acontecer. A gente vai fazer diferença na sala de aula, na escola e pior. Isso é pior. É, e quem tem criança em casa ou filho em idade escolar, amigos, parentes, sabe do que a gente está falando e a gente fica realmente preocupado. Por isso que a gente pergunta para você hoje. Você acha que o livro, o caderno, a apostila deve ser substituída em sala de aula por algum outro aparelho eletrônico, no caso um tablet? Você acha que o tablet é importante? Conta para a gente porque você acha que é, o que você acha que ele acrescenta. E se você é contra, também manda a sua opinião que ela é muito importante para a gente. E nós fomos às ruas, professor Sérgio e professor Inayá, para saber o que as pessoas pensam sobre isso, né? E nós temos um depoimento aí. A gente vai acompanhar agora para saber o que as pessoas estão pensando a respeito dessas novas tecnologias. Vamos lá. Você é a favor da tecnologia em sala de aula desde cedo? Não, eu não sou a favor porque eu acho que hoje o mundo está tão tecnológico, acho que a própria mídia, a televisão, os pais no seu trabalho, dentro de casa, a criança já acaba tendo esse contato. Claro que com bom senso a tecnologia é saudável e é necessária, mas acho que a escola hoje ela deveria ser guardião ainda do método de leitura, apreciar um livro, apreciar o gosto pelo papel. Aí é a opinião. A pessoa sempre busca um equilíbrio e muitas pessoas ainda têm um pouquinho de dúvida a respeito desse assunto. Você também mandando a sua opinião, fala para a gente se você tem dúvida ou não. Você pode estar ganhando um livro da Turma da Mônica, um livro infantil, no final do programa. Na verdade, são dois prêmios, você diz porque você acha que deve ser substituído ou não o livro em sala de aula. Tem que se ter um cuidado porque, de repente, leitura em tablet pode ficar cansativo, de repente, para o aluno? Ele pode não conseguir se prender tanto ao conteúdo em sala de aula, professor Sérgio, né? Olha, eu vou, antes de responder para você, vou fazer uma reflexão crítica da própria entrevista. Não se deve fazer o desconforto de estabelecer que a escola está fora de um contexto. É muito perigoso que a escola fique tratando como algo que isenta do mundo violento que está ocorrendo fora. A escola é reflexo do entorno da sua vivência. Então, tome muito perigo dizer assim, ele está vivendo uma guerra eletrônica e a escola tem que ser analógica. Não é verdade, isso é muito perigoso. O que precisamos fazer aí, sim. Há, sim, o tablet pode ser um estímulo à leitura do livro tradicional. Até porque, isso é um detalhe muito importante, a grande maioria do acervo disponível hoje nos tablets escolares são leitores de PDF. O que é isso? Para você que está aí nos assistindo. Exatamente o que é. Pega-se o livro e digitaliza-se esse livro e põe dentro do tablet. Essa é a diferença. Tudo ali no computador. Exatamente. Então, você está fazendo a leitura do livro. A diferença fundamental é o ganho que se tem. Por quê? Lá no tablet, você está lendo o livro e alguma coisa está fazendo uma referência na internet. Então, dali mesmo você vai fazer a busca na internet. Quer ouvir um som de um passarinho que está fazendo o livro. Então, isso remode. Então, é uma outra perspectiva. É uma outra mídia. Mas isso é bom também. Claro que é bom. Porque você amplia a noção. Então, o que tem que se fazer é também estimular a criança a ler o livro. Não substituir somente a leitura eletrônica. Porque ler o livro não é só fazer a leitura física. É também representar uma criatividade, um senso do abstrato. Tem toda uma sensibilidade que está em torno do livro que é fundamental. Está colocando isso? Então, a coisa é, não substitui. São momentos que podem ampliar. Então, o fato de você apresentar o material no tablet amplia essas relações de busca, de acesso, de buscar outras mídias que, infelizmente, o livro não permite. Você ouviu um passarinho, ouviu um vídeo que está no contexto dentro do material. Professor, a gente já vai falar mais sobre isso. E um outro momento que a gente vive também é a questão dos pais em casa. Na hora de ajudar a fazer lição de casa, agora tem que estar informado sobre computador para poder ajudar melhor o filho também. A gente fala isso daqui a pouquinho. Depois do intervalo, vai ligando para a gente.